Olá, galera! Aqui é a Rei e eu vim fazer mais um game assustador pra vocês. Eu tô aqui de novo, gente, no Granny The Escape, porque ontem a gente só conseguiu passar a fase 1. Eu não sei quantas fases mais tem, mas a gente ficou muito nobizeira da fase 2. Então bora lá, galera! Lembrando, esse game Granny The Escape foi criado por um brasileiro, isso mesmo. Foi criado pelo Gabizinho e o canal dele vai estar aí na descrição. Se você quiser fazer download do game, é só ir lá no canal dele, baixar. Vamos valorizar os criadores brasileiros de game. Ele não só cria games, ele cria muitos mods da Granny. Sempre falo dele aqui, né, gente? Então é só ir lá no canal dele, vai estar lá o Granny The Escape, você baixa e treina, beleza? Da última vez a gente conseguiu passar a primeira fase inteira, que é a fase do labirinto. E agora a gente vai tentar fazer a fase do parkour. Eu já vou deixar de palavra secreta, escape, belezinha? E as primeiras pessoas a comentarem escape vão ganhar um belo coração. Mas tem que deixar também o quê? O quê? O likezão, meu povão. Deixa eu ver o que tem aqui. Ah, é a sensibilidade. Deixou o likezão? Comentou escape? Bora pro game. Gente, ontem eu fiquei muito encafifada, porque toda hora a Granny me pega no parkour. Deve ter... Ah, meu pai do céu. Deve ter alguma forma da gente conseguir passar aquilo dali, porque ela pega... Ai, não acredito. Que leza! Ela pega a gente justa... Ai, não, não, não! Eu acho, eu tava falando outra vez, que a Granny tá com dente diferente, mais feio ainda nessa parte, galera. Mas vamos lá. Eu não lembro. Ontem a gente tinha decorado como é que faz o labirinto. Mas hoje, eu não lembro direito o que a gente tá fazendo. Será que é aqui? Acho que é aqui, hein? Só falta eu me perder. Opa! Acho que decorei. Decorei o caminho da... Da morte, isso sim. Olha lá, olha lá, gente. Ela tá mais rápida, cara! Meu Deus do céu! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, galera. Acho que agora é cheio, hein? Acho que agora vai, hein? Beleza! Essa primeira parte, depois... Ó, chegamos! Depois que você toca no labirinto, que você decora o labirinto, é moleza. O problema vem agora todo. Olha a cara dela, gente. Deixa eu abaixar um pouco. Parece... Eu falei que parece que ela tá usando dread no cabelo, né? O cabelo não tá do jeito que tava antes. Vai, Viver! Gente, o pulo é muito grande. Ai, antes que ela venha! Acho que é que ela não me pega mais. Agora, é tudo questão de habilidade, porque... O pulo, ele é muito grande. Ele não é um pulo igual ao do Roblox. Então, aí eu fico meio perdida. Tá, aqui... Ah, mas como é que ela me pegou lá em cima? Gente do céu! Eu já tava muito alta! Será que... Será que eu não posso ficar parada? Vamos de novo. Vamos lá, gente. Vai ter que conseguir passar essa fase 2, gente. Não é possível. Vamos lá. Bora, barinha. Eu acho que eu vou pra cá, gente. Porque... Ah, meu porcinho! Eu só erro, cara! Ó, a Granny Lee. Eu vou pra cá, então. Eita, não é. É aqui, é aqui. Acho que agora a gente se achou. Vamos ver. Vamos ver. A chama, a chama. Beleza, já decorei. Vamos lá. Fase 2 do parkour. Pra ver se a gente vai conseguir. Porque como é que... A Granny tá voando? Só pode? Porque como é que ela consegue pegar a gente lá em cima? Ou será que eu caí e não notei? Eu vou correr muito. Antes que ela venha. Vai. 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 Meu Deus, tô presa! Aqui não tem como ela me pegar, gente. Eu tô muito alta. Ó, eu vou olhar. Acho que não dá, né? Ok. Ah, caí, caí. Caí. Ai, meu... Gente, é muito difícil calcular. Assim, a... O... O... A lonjura do pulo, sabe? Porque... O Roblox é diferente. E eu tô acostumada com os parkour do Roblox, né? Mas a gente vai continuar tentando aqui. Eu acho que é aqui, ó. Acho que eu já peguei o caminho. Vamos ver. Acho que eu já peguei, hein? Beleza. Acho que o caminho do labirinto já foi, galera. Agora vamos ver o parkour. O parkour é o que interessa, galera. O parkour não tá muito bom, não. Meu Deus, não é possível, gente. Ó, tem que pular os três primeiros pulos muito rápido. Senão ela pega a gente. Daí depois, acho que até os quatro primeiros pulos. Depois dá pra dar uma pensada no que vai fazer. Ah, olha lá, ó. Eita, Lelê. Aqui ela tá com o cabelo normal já. Depois dá pra dar uma pensada no que vai fazer. Mas os três primeiros pulos não tem como. Vamos lá. Eu vou conseguir isso. Não é possível. Não é possível. É aqui? É. Agora a gente vai pra cá. Ó, o caminho tá decorado, gente. Do labirinto. Agora é só a gente conseguir passar essa parte do parkour. Que é um parkour Minecraft, né? Porque os cubos que tem ali são bem Minecraft. Ó, aqui ela tá com o cabelo. No do parkour ela já tá com outro, que eu acho. Vamos lá. Ai, meu Deus, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Ai, mãezinha, mamãezinha. Eu só ganhei, meu Deusinho. Ai, meu Deus, ela já tá vindo, não. Vai. Ok, acho que aqui já dá pra parar, ó. Tá vendo? Ah! Não! Socorro! Eu caí. Ela tá vindo. Ah, tá, gente. Olha só. É só não cair em cima dela. Muito simples. Ai, não acredito. Eu tô começando a ficar com uma certa raivinha. Eu tô começando a ficar com uma certa raivinha. Mas vamos lá. A gente vai conseguir. Só bora, bora que tá na hora. Renatinha Games não debora. E eu acho que eu achei o caminho do labirinto. Pelo menos isso, ó. Já decorei. Pan. Sagazona. De boa na lagoa. E... Agora a gente vai direto lá pro parkour. Pelo menos não tem a demora, né? Diretão pro parkour. Vamos ver se vai dar certo. Tá, 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 tá. Vamos lá. Vamos ver se vai dar certo. Diretão para o parkourzão. É agora, hein? Fase parkour. Corre, corre, corre. Gente, o problema é que às vezes ela vem super rápido. Eu não sei se é o local onde ela spawna. E às vezes... Ó, agora eu acho que eu posso ficar quieta. Ok, ela tá ali. Agora a gente tem que ir com calma. Tem que dar um pulo curto, galera. Porque o pulo aqui é muito longo. Acho que foi, hein? Meu pai do céu. Ai, não! Que raiva! Eu tava até sem bala, cara! Eu tava quase conseguindo, cara! Caí direto na cabeça dela. Vamos lá. Vamos tentar mais. A gente treinando, a gente tem que conseguir, gente. Não é possível isso, cara. Vamos tentar mais uma vez. Bora! Ó, o caminho acho que já foi, hein? Era esse? Era. O caminho acho que já foi, galera. Agora é o parkurzão. Tó, 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 tó. Gostei da escolha da música. Gostei dos gráficos. Eu achei bem topzera, galera. Vamos lá. Vai, 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 vai. Ó, os primeiros não pode pensar muito, não, hein? Que senão ela te pega. Ah, lá, ó! Ai, que raiva, cara! Parece que ela tá no extremo, cara! Não é possível, mané! Vamos de novo, vamos de novo. Acho que dá pra gente ir pelo menos mais uma vez. Vamos lá. Tó, 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 tó. Vamos. Agora que a gente decorou o labirinto, a gente perde menos tempo. Ó, já cheguei aqui. Já vamos chegar lá. E bora, bora! Chegamos! Tó, 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 tó. Já tô... Já tô ficando nervosa antes do parkur começar, gente. Eu espero que dê certo, hein? Vai, Granny, 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 Granny. Vamos lá. É a última tentativa, hein, galera? Ela tá longe, dá pra gente vir. O problema é que ela parece que ela pega um jatinho, ó. Tá vendo? Ai, meu Deus. Pronto, agora a gente pode relaxar. Aqui ela não pega a gente. Aí a gente tem que fazer um pulo mais... Sagaz. Ok, acho que não caí. Caí 100%. Ok, ok. Ah, ué! Eu tinha caído no chão? Não acredito. Gente, vamos fazer o seguinte? Baixa lá o game. No canal do Gabizinho. Joga-me, diz se vocês conseguiram fazer o parkur. Eu sou eu que tô de show de Nubice mesmo. E eu vou tentar voltar aqui pra gente tentar mais vezes, beleza? Galera, deixa aí muito like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho e... Nos vemos no próximo game. E aína cana... Ave... Fui. ... Obrigado.